Olá pessoal, aqui quem fala é o Kaduriki e retornamos aqui com mais um vídeo de histórias, lendas e corpipastas. Toca a vinheta aí. Brincadeira, não tem vinheta, já foi já. Não sei por que eu falei isso. Enfim, hoje pessoal, devido, devido não, como eu pude ver no meu canal, eu fiz dois vídeos sobre um episódio perdido do Bob Esponja. E por mais que a parte 1, eu admito, a parte 1 ficou uma droga porque o meu microfone estava, eu não percebi isso na hora, mas o meu microfone estava meio fodido, estava ligado errado. Não sei, eu não mexi nas configurações daquele dia. Acho que eu queria fazer, estava com pressa para fazer ele. E deu like, mesmo assim, deu muitas visualizações para caralho e eu peguei e falei, pô, vou começar a levar episódios perdidos assim, quem sabe o meu canal cresce. É uma medida drástica e desesperada. Mas enfim, hoje eu trago mais um episódio perdido de um desenho que com certeza foi a infância de muitos. Por mais que esse desenho já tenha sido sinistro um pouco para alguns na infância, tipo eu, mas eu gostava, ainda assim, foi muitos. Trago aqui a história sobre um episódio perdido de Coragem, o Cão Covarde, da Cartoon Network. Oh, me chamaram no Facebook. Foi mal pelo barulho, tô ruim da garganta hoje. Enfim, só que no começo desse vídeo pode soar um pouco como uma história, assim. Eu achei interessante também a história que o cara conta, não vai ser só sobre o episódio. Mas vocês vão entender. E... E é isso aí mesmo. Ah, pessoal, as imagens que eu vou colocar não tem nada a ver com a história que eu vou contar. São imagens tiradas do desenho do Coragem mesmo. Até porque não há muitos relatos sobre essa história que eu vou falar aqui agora. Relatos até sim, mas não com imagens. E também não tem vídeo que nem o do El Spongebio. Não tem o episódio. Se caso eu achar, se caso eu tiver, eu trago mais pra frente, assim. Eu falo parte 2 de última hora e tal, mas é menos provável. Então, vamos continuar? Começar? Quer dizer, nem comecei com o que eu quero continuar o cabeça. Coragem, o Cão Covarde, o Episódio Perdido, Dead, Fred. Fred morto. Vocês, quem assiste, conhece o Fred, o Freak Fred, o Fred esquisitão. O cara mais estranho da minha infância. Enfim, vamos lá. Eu estava fora de casa, até tarde da noite, voltando para a casa de um jantar com minha família. Minha caminhada de volta para a casa fez com que eu passasse do lado do cemitério local e, com isso, decidir visitar o túmulo de um amigo meu, recentemente falecido. Foi bastante assustador passar por todas aquelas pedras e árvores no meio do nada, no meio daquele mar de sepulturas. Mas, mesmo assim, eu queria pagar meus respeitos a ele. Se ao menos não tivesse feito isso, se eu tivesse continuado dirigindo naquela noite, chegado em casa, entrado debaixo das cobertas... Mas não, eu fiz isso. Eu estava um pouco bêbado da peste, e andar com um cemitério sozinho naquela noite, escura e fria, se registrava em minha cabeça como uma boa ideia. É... Não precisa falar nada, é o álbum. Eu finalmente encontrei o túmulo, tropeçando no meio do escuro. Ao encontrar o túmulo, aquela pedra lisa que anunciava a partida do meu amigo, fiquei muito surpreso ao encontrar um CD lá no meio das flores. O disco não tinha uma etiqueta profissional. Não era um disco que você... Era um disco, um tipo de disco, que você poderia comprar em qualquer lugar. Aquele que se pode queimar e gravar coisas dentro. Estava dentro de uma embalagem, quadrada e plana, sem nenhuma escrita, sobre o plástico, transparente. As únicas palavras foram rabiscadas no autocolante branco do CD. Usando o meu celular para iluminar o CD, eu vi as duas palavras rabiscadas lá. Elas diziam Dead Fred. E o que realmente me deixou perplexo foi a caligrafia. Caligrafia. Era claramente a caligrafia do meu amigo. Ele costumava ser dono de uma locadora com centenas de fitas e velhas fitas VHS que não podiam mais ser encontradas em qualquer outro lugar. Ele escreveu os títulos do filme à mão e pareciam ser igualzinhos ao título do filme, do disco. E, depois de seu recente suicídio, sua carta havia encontrado, coberta com os mesmos rabiscos. Intrigado, eu me perguntei quem havia deixado ali. Eu não tinha visto ninguém com aquilo no funeral. Enfim, não sou eu nem intrigado nenhum. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Eu sentia tanta falta do meu amigo e esse CD deveria ter sido algo muito importante para ele. Para estar no seu túmulo desse jeito. Então, por que ele não me disse nada sobre isso? Nós dizíamos tudo, um ao outro. Não era certo ele guardar o segredo somente para si mesmo, levando-o para a sepultura. Como ele ousa me deixar de fora? Em um ataque bêbado de fúria, tirei as lágrimas do meu rosto, dos meus olhos e saí do cemitério, como se vê nas mãos. Só mais tarde, quando cheguei em casa, eu já estava colocando meu disco no computador. Percebi o que eu havia feito. Eu havia tirado algo da sepultura do meu melhor amigo. Algo que não sabia nada sobre. Aquilo não era certo. Era muito pior do que ele ter guardado os segredos de mim. Amargamente, eu já estava indo tirar o disco antes que o menu e todas aquelas outras pessoas aparecessem na tela. Inesperadamente, um vídeo se abriu. Isso me se perdeu por duas razões. Primeiro, porque eu pensava que o CD só tinha imagens, áudios ou arquivos de texto. Não me passou pela cabeça que aquilo poderia ser um vídeo. E segundo, porque o computador não me perguntou nada se eu queria abrir vídeo com tal programa na reprodução automática. Ele simplesmente começou a passar. Era um episódio de coragem e com covarde. O desenho favorito do meu amigo. Eu realmente não gostava muito daquele desenho. Porque eu achava muito perturbado. Só havia assistido a primeira temporada, ou algo assim. E o título era Dead Fred. Fred morto. Apareceu sombreamente na tela. Eu não sabia que havia algo errado. Eu já tinha visto o episódio original. Freak Fred. Fred esquisitão, como eu disse. Com meu amigo uma vez. E eu achei que esse cara era apenas mais um episódio estrelado pelo problemático e poético barbeiro. E nojado comigo mesmo por ter colocado o disco, fui fechar o vídeo. Apenas para descobrir que o meu cursor do mouse estava congelado. Os botões do teclado também não deram nenhum resultado. Então, relutantemente, aumentei o som das minhas caixas e alto-falantes que comecei a assistir o vídeo. Começou exatamente como Fred espiritão. Com Fred no ônibus e Muriel arrumando a coxa amarela sobre a cama. Porém, Fred não estava recitando seu poema. Na verdade, não havia aparentemente nenhum som tocando junto com o vídeo. Eu pensei que aquele era apenas o episódio original. Apenas contido e editado. Até que vi coragem. O pequeno cão estava olhando pela janela. Encarando Fred com uma mistura de medo e malícia em seus olhos. Coragem se afastou da janela. Com raiva para longe. Ele começou a ter flashbacks. Toda aquela merda que ele sempre teve que aturar. Todo o terror. Todos os abusos. Agora desabafam. Coragem está um chorão. Seu estilo frenético e animado. Enquanto ele corria pelas escadas para o porão. Ele começou a revirar um baú. Lançando vários objetos. Uma máscara feia. Uma cabeça encolhida. Colhida. E um outro objeto. Recomente do desenho. Em estilo perturbador. Até ele puxar uma escringarda. De 10 pontos. Lágrimas ainda escorriam pelos seus rostos. Arrastando aquela coisa para o andar de cima. Ele se levantou. Mirando-a na porta. Com sua pequena latinha. Patinha. No enorme gatilho. A música de fundo com o tema de aventura. Começou a tocar. Porém. O vídeo ainda estava sem efeitos sonores. Muriel então desceu animadamente as escadas. Eu imaginei que a campainha havia tocado. Como eu não consegui ouvir nada. Virou a maçaneta. E abriu a porta para complementar seu sobrinho. Lá estava a frente. Com seu largo sorriso. E cabelo bagunçado. Parecendo tão esquisito como o mundo. Ele abriu a boca para falar. Olhou para baixo. E viu coragem em mim. Com o espengar do tremendo. Mirada a brasor peito. Um olhar de choque e medo. Apareceram no rosto de um prédio. Antes que o tiro escoasse pela casa. E quando eu digo pela casa. Quero dizer a minha casa. O tiro era a única coisa com um som. Além da música. E eu caguei um tijolo. Me pergunte como. Eu estava. Eu esperava uma bandeirinha. Escrito bang. Isso é isso da arma. Mas não. Fred cambaleou e caiu para trás. Enquanto o sangue de cor vermelho cereja. Começou a jorrar de seu peito. Pulverizando tudo na sala da casa. Fred caiu no chão. Morto. Muriel começou a chorar. Coragem olhava horrorizado para o que ele tinha feito. E então correu para o banheiro do andar de cima. Ele logo foi trancado lá dentro. Do jeito que acontece no episódio normal. Bom. Vocês já viram que atingiram um limite aqui. Crucial nos meus vídeos. Minha conta é de pobre. Então pessoal. Essa foi só a primeira parte da história. Do episódio do coragem. Mas tipo. Como todos os outros vídeos que eu tenho. Que eu sou obrigado a dividir em partes. Eu já já trago a segunda parte aqui para vocês. Para vocês saberem o final dessa história. Que já começou bem tenso e interessante. Como você viu. O cara cagou um tijolo. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se tenham achado interessante como eu estou achando. E... Deem like. Favoritem o vídeo aí. Acho que... Essa história merece. Não sei. Bom. Vocês que julgam. E... Aguardem só mais um milésimo de segundo. Estou brincando. Não sei isso não. Aguardem um pouco aí. Que dentro de um dia. Eu já trago a parte 2. Seguidamente assim. Para acabar com essa história de vez. Que esse negócio de ficar... Deixando parte. Deixando curiosidade. Eu sei que é chato pra caralho. E para quem quiser saber o nome das músicas temas. Que eu estou usando do fundo dos meus vídeos. Porque só por causa do nome de Léo Vendertal. Não dá certo. Então para quem quiser eu vou estar deixando aí o nome da música no vídeo. No link e tal. Na descrição do vídeo e tal. E é isso aí pessoal. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por se inscrever no canal. Quem já é inscrito. Obrigado para quem acompanha aí. Eu agradeço muito. E até o próximo vídeo pessoal. Falou galera. Fui.